Ok, vamos lá, são 11 horas e 58 minutos, a gente já está conversando aqui um pouquinho sobre economia, está falando um pouquinho sobre investimentos aqui no nosso estado. Eu estou agora aqui nos nossos estúdios com o Coronel Menezes, que é o superintendente da SUFRAMA, e vai trazer para a gente o balanço dessa viagem que o presidente Jair Bolsonaro fez até o continente asiático, que se espalhou em vários países, o Coronel Menezes também visitou muitos países importantes aqui para a nossa Zona Franca, e a gente vai conversar com ele agora. Um bom dia para o senhor, tudo bem, Coronel? Bom dia, Márcia, é um prazer estar com você aqui novamente. Prazer é todo nosso. Como é que foi a viagem? A viagem foi espetacular, ela se revestiu, a viagem do presidente em si, de um caráter político em alguns países, e também de fortalecimento no sentido da nossa economia, de atração, de investimento. E nesse segundo aspecto aí, que foi o foco principal, eu diria assim, que foi excepcional os resultados para o nosso país e também contemplando aqui a nossa região amazônica. Eu não posso deixar de falar sobre os países que o senhor visitou. Dois países o senhor visitou junto com o presidente, um deles o senhor visitou sozinho por causa dos interesses econômicos da Zona Franca. Vamos falar do Japão. O Japão, nós já temos um ótimo relacionamento com o Japão. Penso que essa viagem foi para estreitar e cada vez mais ajustar esses laços que nós temos. Inclusive, os japoneses investem não só no polo industrial de Manaus, mas estão investindo na nossa educação, estabeleceram escolas para poder educar, seguir esse rumo de educação que os japoneses têm. Como é que o senhor viu essa visita ao Japão? Bem, no nosso caso, eu vou colocar sempre o prisma quando eu falava dessa viagem do presidente, Marcia, para os seus telespectadores, nossos amazônias, no foco da SUFRAMA, né? Sim, sim. Com relação ao Japão, nós tivemos uma reunião com investidores. Na realidade, foi uma reunião, como eles chamaram, de um grupo de notáveis, que são os maiores investidores japoneses. Eu participei diretamente com o presidente e alguns ministros dessa reunião, em que fomos colocar a parte de como está a nossa economia, né? Com esses índices fantásticos aí de juros a 5%, inflação a 3% e com a aprovação da reforma da Previdência, isso realmente dá uma alavancada, permite a segurança jurídica que o investidor estava precisando. O dólar voltou a cair, hoje está a 4,17%. O dólar voltou a cair. E o mais importante, né? Se a gente combinar o risco Brasil, que há quatro anos atrás era 533 pontos, hoje é 117, o menor risco nos últimos 15 anos. E há quatro anos atrás também, se nós colocarmos dessa maneira, no ano de 2015, e esse é o mais importante, em que o PIB, o nosso crescimento era menos 4%, agora a projeção é de 0,8%, ou seja, 1% e ano que vem a gente deseja que isso chegue a no entorno de 3%, dito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, a combinação de todos esses fatores, durante a viagem, com a aprovação da reforma da Previdência, foi um marco significativo, principalmente lá com os japoneses. E lá com os japoneses, o nosso foco principal foi a motor Honda, que aqui nos gera na faixa de 5.500 empregos, está fazendo investimentos à ordem de 500 milhões nos próximos três anos. E a motor Honda, Marcia, ela tem um aspecto muito interessante aqui para o nosso estado, porque ela foi uma empresa que adensou toda a cadeia, trazendo empresas japonesas que prestam serviço dentro desse canal, não só para a Honda, como também para outras empresas. Então, a gente fez um trabalho fantástico e lá nós tivemos a oportunidade de visitarmos a empresa, lá em Tóquio, com alguns executivos, tinha uma feira em andamento. Então, foi um clima muito positivo. Agora, dentro dessa reunião com investidores, o presidente passou essa segurança e falou, inclusive, da motor Honda, porque, infelizmente, nesse dia não tinha ninguém da motor Honda presente. Porém, tinham outros investidores e o presidente até, inclusive, falou o seguinte, olha, eu acabei de comprar uma Honda, uma 750, ele desfilou agora em Brasília, nesse final de semana com essa moto, ou seja, fazendo propaganda de um produto que nós produzimos aqui na Zona Franca de Manaus. Que importância que tem esse ato, né? É um ato que tem um grande significado. Com certeza. Nos fortalece. Já que o senhor está falando de feira, como é que vai ser a feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a FESPIN? Olha, esse vai ser um evento que, depois do CAIS, que foi a primeira reunião que nós tivemos aqui, do Conselho de Administração da SUFRAMA, o presidente veio prestigiar, então ele deu realmente um outro tom. E agora, ele está voltando. Ele está voltando porque nós entendemos que estamos realizando a primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a gente deu o nome de FESPIN. Na realidade, essa feira, ela teve a criação, né? A ideia, participamos da criação, da ideia, mas o Instituto Piatan está dirigindo, inclusive, toda essa parte de organização da feira vai ser realizada no Estúdio 5, dia 27, 28 e 29. O que nós queremos com essa feira? Primeiro, mostrar a importância do nosso Polo neste momento em que o Brasil vive, neste momento em que a reforma da Previdência foi aprovada e nós estamos começando a discutir a reforma tributária. Agora, amanhã, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o ministro Paulo Guedes, estará indo ao Congresso Nacional levar um pacote de reformas, que aí parte tem a área administrativa, tem a parte fiscal, tem uma redução também de impostos. Então, é um pacote. São seis medidas, na realidade. Amanhã, o presidente, eu conversei ontem com ele, de manhã cedo, então ele está indo com o ministro Paulo Guedes entregar esse pacote de medidas no Congresso. Então, nesse momento em que o Brasil vive o início dessas discussões da reforma tributária... O que é exemplo do que aconteceu com a reforma tem um significado enorme, que é ele entrar lá no Congresso e dizer assim, vamos juntos trabalhar, porque o presidente da República não teria que fazer esse protocolo e ele toma essa iniciativa para justamente entrar lá e dizer, estamos todos juntos, vamos resolver aqui o problema juntos. Com certeza, porque esse é o momento de sinergia, né? É o momento de união de esforço. E o principal objetivo desse pacote é destravar o Estado brasileiro e apresentar para a sociedade medidas que visem alavancar a gerar emprego, renda, oportunidade para o país como um todo dentro do Pacto Federativo. A gente estava falando ainda há pouco aqui, antes da gente começar a falar sobre a feira, inclusive eu preciso ainda que o senhor me mencione... Sim, claro. Quantos estandes estarão lá? Quem quiser participar da feira, como é que faz? Como é que se organiza? Vai ter oficina? Vai ter workshop? Como é que vai ser a organização dessa feira? Em primeiro lugar, então, essa feira vai ser realizada, como eu falei, no dia 27, 28 e 29. O presidente vai estar vindo do exterior, ele vai pernoitar em Manaus no dia 26, vai fazer a abertura da feira no dia 27, vai estar com todos os expositores. Essa feira, ela tem 130 estandes, vai ser o momento que nós vamos discutir a importância do nosso polo. É importante que coloque para o nosso público que tem zero de recurso público nessa feira. Essa feira nada mais é do que a união de esforços das empresas no Polo Industrial de Manaus que estão exatamente colocando esse evento à disposição da nossa sociedade, para que a gente possa atrair o foco para a importância do polo, não só por parte da sociedade brasileira, como também da sociedade internacional, como um todo, mostrando a importância da Amazônia, mostrando, por exemplo, ontem já foi noticiado, menor índice de queimada, mostrando que nós aqui no estado do Amazonas, na nossa região, nós estamos fazendo o dever de casa e se essa floresta está de pé e tanta contribuição dá para o Brasil, é porque devido ao polo industrial de Manaus. Eu vou aproveitar que o senhor está falando da feira e vou continuar o assunto que eu ia começar antes da gente falar sobre a feira, que é a redução da taxa Selic a 5%, uma redução histórica. É verdade. Em 2014, eu acho que ela estava a 14%. 14%. Em 2014. 14,37%. A movimentação das pessoas que trabalham com finanças, nesse momento, é de que a renda fixa, quem quer ganhar, quem quer ser investidor de renda fixa, acabou essa história. Hoje, a ideia é justamente empreender ou investir na renda variável, nas ações. Hoje é o momento, então, de se cada vez mais voltar os olhos para os empreendedores, como é que o senhor, com sua relação estreita que tem com o Jair Bolsonaro, com o presidente da República, enfrenta essa motivação, esse trabalho com os empreendedores? Em primeiro lugar, essa taxa, eu fazendo um estudo histórico, desde o governo Campos Salles, no Brasil, não tem uma taxa tão baixa como essa. Então, nós estamos falando aí de quase 70, 80 anos no país. 5%. O que isso significa? E corre o risco de chegar a 4,5% segundo algumas. Na próxima reunião do Copom, o pessoal está querendo chegar a 4,5%. Isso significa o seguinte, que aquele investidor, colocando aí para o nosso público, que tinha esse dinheiro, o investidor, que estava ganhando com esse dinheiro no banco, agora esse investimento no banco não é mais atrativo para ele. Ele tem que investir no negócio dele. Então, quando o investidor tira o dinheiro do banco e investe no negócio dele, significa o seguinte, ele vai gerar mais oportunidade para a população, mais oportunidade de emprego, mais oportunidade de renda, porque ele vai ampliar o negócio dele. Para ele continuar ganhando, com esse dinheiro no banco, ele tem que partir para derivativos, fundos de investimento. Então, o risco vai ser muito maior para ele. Então, como o risco é maior para ele, é preferível que ele invista no negócio. E quem ganha com isso? O Estado. Porque aí você alavanca a economia, mexe como um todo e dá um outro tom e gera oportunidade de emprego direto e indireto naquele segmento do empresário. Então, isso aí é uma medida fabulosa, combinada com o risco país. Que hoje diminuiu para um patamar de 117 ou menor nos últimos 10 anos. E só para quem não tem dinheiro guardado, não tem o dinheiro guardado, nem o investimento, como ficam os empréstimos. O CDI, que é a taxa referencial de banco para banco, é o que também serve de parâmetro para empréstimos do microempresário. A pessoa também pode agora recorrer ao banco com uma taxa muito menor também de juros. Com certeza. E colocando uma área que não é minha, mas eu trabalhava, não é minha hoje, no meu business, mas que eu trabalhava antes, por exemplo, isso para a população, essa taxa de 5%, sabe onde é que ela reflete, Márcia? Ela reflete na aquisição da casa própria, aquele sonho que o brasileiro tem de adquirir a casa própria. Você, por exemplo, eu dirigi um banco e eu trabalhava, a minha área era exatamente essa, a construção. Os bancos estavam emprestando em uma taxa de 11%. Você imaginou? 50% de redução, você fazia um financiamento bancário há 20 anos, por exemplo, você pagava aí, claro, vai depender do... Do segmento do mercado, para onde que o dinheiro. Você pagava assim, 2 mil de prestação de uma casa própria, você vai pagar mil. Imagina só. É 50% de redução. É uma diferença muito grande. Isso vai fazer com que muitos brasileiros realizem o seu sonho de aquisição da casa própria. Esse é o impacto. Além dele facilitar a aquisição da casa própria, que é a realização de um sonho para todo ser humano, ele facilita a parte de negócio porque o investidor vai tirar o dinheiro do banco e vai investir. Eu vou voltar, eu vou falar da China agora, mas mencionei esse assunto só para você entender como é importante a gente estar a par do que está acontecendo no país e saber que essas taxas são importantes para a gente saber como a economia está caminhando. E aí, se você me permitir, só para fazer um gancho. Sim. Isso sim, e eu agradeço a você o espaço que o SBT está nos dando. Isso é que a população precisa saber. O resto é mimimi. Porque a gente não pode falar hoje, infelizmente, em determinado segmento da mídia, no nome Bolsonaro, porque aí se cria uma ojeriza em cima disso. Mas isso aqui que nós estamos falando é o que eu acho que toda mídia séria como vocês aqui deveria estar discutindo hoje para a população. Eu sou muito prática. Eu tenho as minhas preferências políticas, mas eu quero dados. Então nós precisamos ser objetivos. Eu estou sendo aqui objetivo e estou tentando ter aqui a imparcialidade da jornalista. Tenho a minha preferência política, brinco na minha rede social e tudo, mas vamos trabalhar com números e os números são esses. Vamos falar da China? Quais são as oportunidades que a gente vai encontrar na China? A China é um gigante. Eu comecei a estudar a China em 1979, é dois países e um sistema, dois sistemas e um país. Então a China hoje... Não é à toa que deu dor de cabeça lá para o pessoal dos Estados Unidos com os épocos da vida. Hoje a China é o primeiro parceiro comercial brasileiro. A China está incomodando todo mundo, inclusive o governo americano. e agora está se comentando... Que teve que recuar para fazer as pazes. Os dois estão querendo fazer as pazes aqui no Brasil. Pode vir. Sobre a chancela do nosso presidente Bolsonaro em Brasília. Vai ser bom para a gente. O que vai ser muito bom para a gente. Então a China na realidade é um tigre. É um país que está com crescimento... Por exemplo, você sabe que há 10 anos atrás eles cresciam a 7, 8% ao ano. Ou seja, coisa que realmente é complicado de acreditar, mas é verdade. Os investidores estão com dinheiro e esse ano nós comemoramos 40 anos da relação Brasil-China. Fizemos um intercâmbio, um seminário de negócios lá na China com a presença do presidente. O presidente passou a seguinte mensagem. Olha, o Brasil hoje é o primeiro país, é o melhor país do mundo para que vocês possam colocar os investimentos. Número dois, nós vamos honrar os contratos que vocês fizeram. E número três, a reforma da Previdência foi aprovada. Nós temos essas melhores taxas de juros, menor taxa de inflação. Então é para lá que vocês têm que ir. E o que foi que eles responderam? Nós vamos dobrar os nossos investimentos lá. E aí fruto disso, o presidente foi recebido pelo vice-presidente, pelo presidente que é o Xi Jinping, que hoje é o grande líder mundial. Fiz até um selfie com ele. E aí terminou esse evento todo com um jantar oferecido pelo próprio presidente. Eu quero colocar aqui para você o seguinte, daquele momento ali, eu larguei a carreira há oito anos atrás, mas ver o presidente brasileiro, nosso presidente, o nosso país, o presidente ser recebido com todas as honras militares, 21 tiros de canhões, ali naquela praça, naquele monumento para nós, foi um orgulho muito grande. E o presidente, inclusive, postou nas redes sociais dele que foi o evento que ele sentiu mais emoção em todo esse período, esses nove meses de governo. Então, realmente, a China, ela nos tratou à altura, reconhecendo o Brasil como a potência do futuro. Porque nós já somos na nossa região, queremos exatamente, a partir do governo do presidente Bolsonaro, colocar o que o brasileiro tem de melhor, que é o nosso espírito criativo. Respeitaram a gente. Respeitaram a gente. Podemos dizer isso? Eles nos colocaram à altura. Foi espetacular. Eles respeitaram. Respeitaram. O presidente chegou lá com toda a comitência, respeita a gente, porque o Brasil é o Brasil e merece respeito. Eu fiquei extremamente impressionado. E a gente está falando do tigre, está falando de uma águia e da floresta, que se não tiver floresta, o tigre e a águia não tem onde morar? Gostei, gostei. Espetacular. Gostei. Vamos lá, hein? Gostei. Coreia do Sul, você também visitou, sozinho, para falar lá sobre a Samsung LG. O que a gente pode esperar disso tudo? Bem, o que a gente pode esperar, eu quero colocar aqui hoje para todo esse público do nosso Estado, coisas que a gente precisa saber. Nada acontece na vida por acaso. Esses países, por exemplo, Japão, vamos colocar Alemanha, são países que há 40 anos, 50 anos atrás, estavam em guerra, estavam totalmente destruídos e hoje são potência. O Japão, totalmente destruído, hoje é uma potência. A Coreia terminou uma guerra, é bom que você sabe. Eu era professor de história militar na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, um país que não tem história, ele não consegue ver o futuro, porque ele vai buscar o futuro na história. E aí, uma coisa interessante é o seguinte, a Coreia, em 1953, terminou a guerra, Coreia do Norte, Coreia do Sul, paralelo 38, né? E criou-se um instrumento de negócio naquele país. Aquele povo, ele se reencontrou. Duas coisas importantes. Primeiro, a Samsung. 20% da economia de todo um país está dentro de uma empresa. Isso, para a gente, nos chama muita atenção e nós só fomos descobrir isso quando nós chegamos lá. E aí, nós reconhecemos a importância, hoje, da Samsung aqui na nossa cidade. Imagina isso, se ela tem essa representatividade lá, eles tomaram essa decisão de colocar uma filial delas aqui dentro do estado do Amazonas. Isso nós precisamos falar para a nossa sociedade. E outro caso muito importante, um bairro, um bairro somente de Seul, porque eles têm a empresa localizada em outras áreas, tem 100 mil empregados. Ou seja, um bairro de Seul, que abriga as dependências da Samsung, tem o mesmo que o Polo Industrial de Manaus, só um bairro. Só um bairro. E o que me chamou mais a atenção, 85% da liderança da Samsung são de militares. Olha isso. Então, nada é por acaso. Se você combinar... Coincidências, né? Essas características, esses valores que os militares têm de planejamento, disciplina, foco, com o resgate de um país que se projetou no futuro, seriedade, ali, claro, combinado outros fatores sociológicos, mas nada foi feito por acaso. Estreitamos demais os nossos laços com a Samsung, principalmente, tivemos uma oportunidade de visitar todos os segmentos da empresa com foco na parte de pesquisa e desenvolvimento. E eu já ia falar que a Samsung também tem um instituto de pesquisa, né, aqui, a exemplo do que o Japão está querendo ali construir. Como é que isso pode ajudar aqui no Amazonas? A gente tem o Centro de Biotecnologia, a gente tem todo esse pesquisa e desenvolvimento que ainda não está engrenado. Tem muito esforço, mas não está engrenado ainda. Esse sistema você acabou de ler meus pensamentos. Nós temos que combinar a floresta com essa pesquisa e desenvolvimento dentro do CBA, buscando bioeconomia, porque esse é o futuro do nosso estado e da nossa região e é em cima disso nós estamos trabalhando. Não tem como não conversar nesse ponto. Biofarma, custo. O tom é esse. Porque a gente está falando de preservação da floresta, tem que aproveitar a floresta, mantendo a floresta em pé e sempre preservando. É isso que a gente vende lá fora, não é isso, coronel? Nosso foco agora no nosso trabalho é esse. Então está ótimo. Muito obrigada por ter vindo. Qual é o recado, qual é a expectativa, qual é a previsão para o futuro, o que a gente pode esperar de toda essa reunião, da visita a esses países, da feira? Primeiramente, passar para a nossa população a esperança. A esperança baseada no trabalho e não em discursos ufanistas. A esperança, por exemplo, eu acabei, Márcia, de chegar, antes de chegar aqui no seu programa, eu visitei uma indústria, na realidade visitei duas plantas e uma delas, eles estavam contratando 250 novos funcionários. E na primeira que eu visitei, eles estavam começando com 100 funcionários novos, um terceiro turno. Então, eu quero dizer para a população do Estado que nós estamos fazendo o dever de casa, estamos trabalhando, uma união de esforços, a economia do Estado brasileiro está andando, nós temos parceria com a Prefeitura no asfaltamento do distrito, com o governo do Estado na construção do polo agroindustrial de Rio Preto da Eva. Então, estamos cumprindo as diretrizes que o presidente Bolsonaro, o carinho que ele tem pela nossa região, pelo nosso Estado, e ele vai estar presente aqui em Manaus novamente, segunda vez no mesmo ano, em seis meses, ele virá aqui para a inauguração da Feira de Sustentabilidade do Polo Agroindustrial de Manaus, dia 27. Eu quero convidar toda a população amazonense a se fazer presente nessa feira. Ao longo aí, quero que você me dê uma outra oportunidade de vir aqui. Para voltar, claro. Especificamente dessa feira, nós estamos convidando a nossa população para se fazer presente, vamos fazer uma grande festa e vamos atrair a atenção do Brasil e do mundo para a importância do nosso polo. E aí, eu estou fechando agora, essa semana, no máximo semana que vem, todo o planejamento da SUFRAMA para o ano que vem. Estamos agora no dia 5, depois da feira, no dia 5 de dezembro, com a terceira reunião do CAIS e nessa reunião nós vamos apresentar todo o planejamento, coisas inéditas que nunca teve na SUFRAMA antes, né? É o planejamento que nós vamos fazer com a visão de futuro para trazer o melhor para a nossa população, gerando emprego, renda, oportunidade de negócio e é isso que a gente está fazendo e agradecer sempre o apoio da população e de vocês aqui que nos dão a oportunidade de colocarmos isso para todo mundo. A gente já está aguardando o senhor voltar para falar da feira. Pedir para a produção já marcar lá com a assessoria, tá? Por favor. Obrigada, viu, coronel, por ter vindo, superintendente da SUFRAMA. São 12 horas e 18 minutos. A gente não ia chamar o intervalo, Flávio. A gente não chama mais o intervalo, vai falar do cruzeiro? Olha só, o pessoal está achando que o Amazonas está de brincadeira. Não está, não. A temporada de cruzeiros do Amazonas, são mais de 20 mil turistas que vão passar aqui pela nossa cidade. Vão deixar uns dólares aqui, uns reais, né? Vão deixar uns euros aqui para poder aquecer cada vez mais a economia do nosso estado. Vamos ver. Eles foram recebidos com música e dança regional e aproveitaram para tirar várias fotos. O navio Vicky Sun chegou ao meio-dia deste domingo com 1.300 turistas. Ao todo, 16 navios vão aportar em Manaus, trazendo pouco mais de 20 mil turistas. Essa temporada representa 14,75% em relação ao ano passado, segundo a Amazonas Tour. Isso, ela mexe com toda a cadeia do turismo, transporte, agências de viagem, cultura, gastronomia, artesanato, enfim. A economia pulsa com esse turista que vem para o nosso estado. A temporada passada injetou mais de 11 milhões na economia local. Uma pesquisa do Departamento de Estatística da Amazonas Tour apontou que os itens mais bem avaliados durante a pesquisa da temporada 2018-2019 foram comida típica, segurança pública e informações turísticas. São 12 horas e 20 minutos. A gente continua com o nosso programa da Comunidade e chama agora o Emerson com o nosso quadro predileto na Minha Casa Agora. Vai, Emerson! Isso mesmo, Márcio! Estou diretamente do bairro Armando Mendes, ao vivo, porque hoje tem o quadro na Minha Casa Agora, no oferecimento de Tupi Supermercados. Lembrando que hoje, segunda e a terça-feira, é a terça e segunda do Curumi. Ofertas e promoções na tela para você não perder a oportunidade de comprar e de economizar. Fralda Sapeca, R$ 3,99 e mais Fralda Jumbinho, aí de R$ 10,99. É essa mesmo que você está vendo na tela e mais ofertas e promoções. Próximo dia!